Muito bom dia! Hoje é dia de jogo, né? Eu não sei não, mas sim, enfim, óbvio Tô torcendo pro Brasilzão, né? Pra ele ganhar da Coreia, mas sabe quando você não tá tão confiante? Porque eu não sei vocês, mas parece que o Brasil Só engata no segundo tempo, e ultimamente Nem no segundo tempo ele conseguiu engatar, né? Ah, time reserva, enfim Vamos esperar, vamos torcer, e vamos torcer pro Brasil Ganhar, beleza? Bom, dia de jogo Hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo É, meio básico Porque algumas pessoas começaram a ter dúvida Essa não é a primeira vez que as pessoas tiveram dúvida Em relação a isso, mas eu vou Compartilhar com vocês um pouco mais Do que normalmente eu compartilho sobre O resultado dos meus canais, um deles Que é esse aqui, né? Que eu tô fazendo o vídeo As pessoas notaram que teve uma queda Muito brusca, né? Porque Eu fiquei um tempo sem postar, tentei mudar O conteúdo, e eu tô tentando mudar O conteúdo, ainda porque isso não vai parar Mas algumas pessoas ficaram perguntando, mas e aí Ricardo O canal parou? Tá dando dinheiro? Não tá dando mais? Você vai parar? Enfim, não, parar eu nunca vou parar, né? Eu acho que assim, quando você tem Um canal nichado, fica muito Difícil de você mudar o conteúdo Porque o algoritmo, principalmente Do YouTube, ele foca naquilo, ele vai mandar Sobre aquilo, e se você muda Ele fica meio bugado, e até mesmo As pessoas que acabam acompanhando o seu canal Que normalmente não gostam de um conteúdo Diferente daquilo que elas queriam acompanhar Obviamente não vai te dar visualização Não vai ver o vídeo, não vai te acompanhar E com isso o YouTube passa a recomendar Menos, né? Então por isso que às vezes É importante as pessoas comentarem As pessoas deixarem o like Obviamente, né? Visualizar Mais de um tempo, tipo, dois, três minutos O vídeo que eu tô postando Mas eu não sou muito de ficar pedindo isso, né? Porque eu acho que as pessoas precisam fazer aquilo que elas querem Obviamente se a pessoa tá no YouTube Pra ver um vídeo, se ela gostar Ela vai deixar o like, ou simplesmente Ela só vai ver o vídeo e vai embora Eu mesmo tenho esse hábito, né? Eu vou lá, vejo o vídeo que eu quero Eu esqueço de dar o like, eu esqueço de comentar Porque na maioria das vezes eu consigo ver O que eu queria, né? Naquele vídeo e eu simplesmente vou embora Isso é normal das pessoas Mas enfim Vou mostrar pra vocês um pouco Do resultado Como é que tá o meu canal hoje em dia, né? Já estamos aqui dia... Nem sei que dia que é hoje Hoje é dia 5, né? Acho que hoje é dia 5, né? De dezembro E eu vou mostrar pra vocês um pouco Do resultado que eu tô tendo com o meu canal Nos dias de hoje Não é os melhores Mas gente, ele ainda tá rendendo alguma coisa pra mim Então se você, de repente, quer como incentivo Fazer vídeo Mas não tem noção Ou acha que tá dando muito pouco Eu vou mostrar um pouco dos meus resultados Que de repente você tá tendo esse tipo de resultado também E breve, breve Você vai ter também Alguma coisinha Pra receber do Tutube, beleza? Então vamos lá agora Pro meu computador Que eu vou mostrar pra vocês Um pouco do meu resultado Com esse canal, tá? Lembrando que eu tenho dois Vamos lá Bom gente, muito bem Como vocês podem ver Estou aqui na tela do meu computador E estou mostrando pra vocês Direto, sem enrolação O resultado que eu tenho com o meu canal atualmente Como eu falei pra vocês Dia 5 do 12, tá? Bom, como as pessoas falam Ah, mas o seu canal não tá rendendo quase nada O que que acontece? Enfim, vai mudar o conteúdo Aquele papo que eu já falei no começo do vídeo Mas olha pra vocês terem uma ideia Mesmo eu tendo um rendimento bem abaixo Porque assim, pode ver que caiu tudo, né? Visualização, as impressões Taxa de clique A média de visualização Caiu tudo Por exemplo, essa média aqui de visualização, gente Pra vocês que de repente Tá entrando agora no YouTube Isso é muito importante, tá? Porque isso o YouTube entende Que a pessoa tá gostando E ela passa a recomendar mais Esse vídeo pras pessoas, né? É óbvio que o like O comentário Isso dá engajamento, né? Isso não tem o que discutir Mas a duração de visualização Também importa Porque aí o YouTube entende Que a pessoa que tá assistindo, né? Se ela assistiu por um período maior Ou próximo do tempo total do vídeo É porque o conteúdo foi relevante E é por isso que o YouTube Vai passar a recomendar mais as pessoas Então, aqui é como vocês podem ver Eu ainda, ó Querendo ou não Com a baixa que teve, né? Eu tive, ó 49,2 mil Abaixo da média De visualizações Mas Em 28 dias Eu tive uma média De 55 mil visualizações Impressões Isso aqui Que é o que o YouTube manda, né? E aqui tem a taxa de clique Que mesmo que o YouTube manda Essa aqui é o clique Que as pessoas Clicam quando recebem Uma notificação do vídeo Tanto pelo canal Ou quanto pela recomendação Do próprio YouTube E aqui A duração média De visualização Então, assim Não posso reclamar do canal, né? A questão mesmo de inscrito Eu tive É... Deixa eu mostrar pra vocês aqui Público Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó Ó Pra vocês terem uma ideia Aqui, ó Espectadores recorrentes 4.300 Espectadores únicos 42 E mesmo com essa baixa toda Eu ainda tive Nos últimos 28 dias Uma média de 304 Novos inscritos Uma coisa que eu não entendo, gente Eu não sei vocês O que vocês acham disso Mas, por exemplo Eu quando passo a acompanhar um canal Eu... Quando eu recebo uma notificação Eu vou lá e vejo O vídeo que a pessoa postou Ou se de repente Eu passei a acompanhar alguém E não recebi uma notificação Eu vou lá saber Se essa pessoa Tá com o canal ativo Se a pessoa tá postando vídeo Porque pode acontecer E acontece muito Do YouTube não enviar, né? Ou enviar pra muito pouco Né? Ou sei lá Nem 10% Dos inscritos que você tem E isso acontece com frequência no YouTube Por isso que tem muita gente que fala Ó, verifica lá Faz uma conferência Se você ainda tá inscrito no canal Se você ativou Pra receber as notificações Dá uma conferida lá Porque o programa, né? O YouTube O algoritmo dele é falho Então na maioria das vezes Ele acaba não recomendando Então eu confesso que eu não entendo Eu, por exemplo Sou inscrito em alguns canais E quando eu vejo Que eu não tenho Um vídeo recebido Daquele canal que eu me inscrevi Eu mesmo vou lá E faço a conferência Pra saber como é que tá Se ele tá postando ou não Pelo menos eu sou assim Eu não me inscrevo no canal Por me inscrever, né? Ou só pra ajudar alguém Eu gosto de me inscrever E acompanhar o conteúdo Que aquela pessoa tá falando Obviamente pode ser Que eu não acompanhe Todos os vídeos que ela posta Porque algum vídeo Pode não combinar Com aquilo que eu gosto e tal Mas mesmo assim Eu tô sempre lá Pra dar uma olhada Quando o conteúdo Que a pessoa lança É do meu agrado Sei lá É pelo menos assim Eu não sou de inscrever Né? E acompanhar alguém Que eu não vou ter Uma frequência Pra assistir, né? Pra acompanhar aquela pessoa Mas enfim Cada um sabe o que é melhor, né? Mas tô compartilhando com vocês Aqui um pouco Dos meus resultados Ainda dá Uma rendinha aqui Eu não vou compartilhar A renda Porque eu acho que não é interessante Até porque a renda, né? A monetização Vai de pessoa pra pessoa Eu posso ter Com esse número Que eu mostrei pra vocês aqui Um valor X de monetização E o vizinho pode ter A mesma visualização que eu Mas tem uma retenção menor Tem um valor, né? Que recebe por cada mil visualização Então nunca é igual Né? Nunca é igual Depende do conteúdo também Se é de sua autoria Se você terceiriza o conteúdo Enfim São vários fatores Que pode determinar Quanto a pessoa vai ganhar Ou não no YouTube Eu não vou compartilhar Já falei Uma renda que eu tive Com um dos vídeos Mais assistidos Do meu canal Que é o do GTA Que eu já ganhei Sei lá Acho que uns 6, 7 mil reais Com aquele vídeo Até mais hoje em dia Não conferi Mas esse é o tipo do vídeo Que ele tem visualização Todo dia Né? Todo dia E eu venho acompanhando E venho vendo Que ele é um vídeo Que cresce E não para de crescer Então é isso, gente Mostrei o resultado pra vocês Se vocês tiveram alguma dúvida Deixem aí nos comentários Que a gente interage Se você tem alguma sugestão também Alguma ideia Alguma coisa do tipo Deixem aí nos comentários Pra gente interagir E vamos ver O que vai dar Eu queria muito chegar Até esse fim de ano Até 5, 6 Até 50 mil inscritos Mas acho muito difícil Enfim Vamos que vamos Eu espero todos vocês No meu próximo vídeo Um forte abraço E fui Tchau 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 Tchau